Fala pessoal, André aqui, beleza? Vamos ver algumas notícias recomendadas hoje pelo Alan e pelo Ghost Punk lá no nosso Discord. Quer recomendar notícias? Tem aqui embaixo o link do Discord, entre na aba Sugerir Notícia, bota lá. Ou me marca no Twitter, tá? ArrobaPapaHarder, me marca lá em alguma notícia que você vir lá, ver lá, que eu vou comentar aqui nesse canal. Vamos dar uma olhada aqui de primeira aqui. Taxa do desemprego sobe a 7,8% no trimestre, encerrado em fevereiro. Trimestre, encerrado em fevereiro, segundo o IBGE, né? O IBGE agora que estão fazendo várias mudanças nos números lá, tem dia que sobe, mas tá bom, desce, mas tá ruim, ou vice-versa, né? E mostrei agora no último Faz o LNews aí, no último vídeo que eu fiz aqui no canal, onde mostrou lá que teve um aumento de 300 mil pessoas contratadas aí, todo mundo comemorou. Só que daqueles 300 mil lá, um terço deles é funcionário público, né? Ano passado, vale lembrar, que a gente empatou, né? Não teve nem aumento do desemprego e nem redução, porque o governo Lula contratou 600 mil funcionários públicos. Então, faz o L, quem vai pagar o salário dessa galera é você, ok? Alta... Cara, isso aqui eu achei que era piada, né? Mas vamos lá, vamos lá. Alta de renda tira 20 milhões da situação de insegurança alimentar. Cara, assim, ó, dia 28 do 3, tá? Hoje é dia 31 do 3, tá? Então, a alta na renda tirou 20 milhões de pessoas da segurança alimentar. Teve um vídeo que eu tive que tirar aqui do canal, onde eu chamei o vídeo de Lula South Park. Se eu não me engano, é só para os membros do canal hoje. Onde, lá atrás, quem era pobre no Brasil, quem ganhava até menos de 80 reais por mês. Aí o Lula inventou o Bolsa Família, que dava 80 reais por mês para as famílias. Lá no começo era esse valor. Eu era próximo disso. E aí, automaticamente, todas aquelas 20 milhões de pessoas que receberam o Bolsa Família saíram da pobreza, magicamente. Então, e agora eles estão manipulando os números de novo para dizer que as pessoas saíram da pobreza. Vale lembrar que o ápice da média salarial e o ápice dos ganhos dentro do Brasil foi durante a pandemia. Quando o Bolsonaro liberou aquele Auxílio Brasil de 600 reais, o Fernando Ulrich, que é um grande economista brasileiro, até fez vídeo mostrando a média salarial da galera cresceu muito, né? Porque as empresas lá não podiam demitir e tudo mais. e subiram bastante lá a média de ganhos do brasileiro, né? E tudo mais. Só que não foi falado esses números, até porque era uma coisa totalmente artificial, né? A mídia cai em cima. Se o governo divulgasse algo desse tipo, a mídia cai em cima. Mas agora eles estão mudando ali qual que é a base da pirâmide, né? Quanto que é pobre, quanto que tu tem que ganhar para ser pobre, e aí estão tirando a galera magicamente da pobreza, né? Ok. Novidade. PT cria comissão para analisar raça de candidatos e evitar fraudes. Vocês lembram que a gente mostrou alguns, aqui nos últimos vídeos, a gente mostrou aqui algumas pessoas, nitidamente pessoas pardas, né? Até pessoas negras, né? Que não eram negros o suficiente, né? Então eu não sei como que eles vão fazer para ver se esse candidato é negro ou não, ou é pardo ou não, ou é de alguma minoria ou não, né? Mas o pessoal lá no Discord deu uma dica de como vai ser feito, né? Provavelmente eles vão medir ali, vão medir algumas características das pessoas para saber se elas se encaixam em certas minorias ou não, né? Mas vamos lá. Parto nos Estados Unidos, 30 mil dólares. Parto no Brasil, SUS, gratuito. Grávida em trabalho de parto, procura hospital, mas não é internada. E dá luz na recepção. Hashtag aí, ó, faz o L para essa galera, né? E, cara, tem partos nos Estados Unidos que são muito mais caros que isso. E se você for pagar um parto, se você não tiver plano de saúde nos Estados Unidos, você tem que pagar até mais caro que isso nos Estados Unidos. Mas um parto aqui no Brasil, eu lembro muito bem que a esposa de um amigo meu, um amigo meu aí, foi ter um... Não tinha plano de saúde e, no caso deles, ela tinha que fazer um parto... Tinha que fazer cesárea, teve que pagar particular. Ele pagou mais de 30 mil reais, tá? Isso já faz vários anos, faz mais de 5 anos isso atrás, né? Mas tudo bem, né? Não vou questionar muito isso, vocês se matem nos comentários aí. Um monte de gente burra junta que acha que é empreendedor com uma CG150, enquanto as empresas ganham bilhões nas custas dos bobos sem direito a nada. Isso aqui é aquele assunto, já que a gente já falou dos Ubers e dos iFoods e tudo mais. E eu discordo dela, né? Eu acho que quem tem uma CG150 e quer trabalhar por conta própria, sim, você é um empresário. Porque quando eu abria minha primeira empresa, que era na... Quando eu morava com os meus pais ainda, eu abria minha empresa e era no quarto onde eu dormia, tá ligado? E eu comprei o meu estoque, onde tinha, sei lá, uma impressora, uma placa-mãe, duas, três coisinhas aqui. E eu tinha muito orgulho de ter aquele pequeno estoque e eu era um empreendedor, tá ligado? Mas aí nós temos essas pessoas que sempre falam que a economia é uma brincadeira de soma zero, né? Pra um ganhar, o outro tem que perder e tal. E, cara, sei lá, eu acho que quem trabalha de Uber, quem trabalha com iFood, são pessoas aí que não querem voltar pra CLT porque eles vão ter que entregar uma boa parte, né? 27% pro governo, né? E vão poder ter o benefício de trabalhar mais do que o dobro do que eles trabalham hoje pra receber metade do que eles trabalham pra ter benefícios que o Estado dá, né, cara? E é uma coisa que eu já falei muito pra vocês, né? Eu, como empresário, vou contratar alguém e eu vejo aquilo lá, eu pego uma pessoa e falo assim, ó, eu tenho dois mil reais pra te dar, tá? Pra pagar teu salário. Você quer que eu dê os dois mil reais pra você ou você quer que eu dê mil pra você e mil pro Estado, pro Estado garantir teus direitos? Cara, ninguém escolhe mil pra ele e mil pro Estado. Todo mundo escolhe os dois mil pra ele. Aí ele paga a aposentadoria dele, ele paga o INSS dele, ele faz o que ele quiser com o dinheiro porque o dinheiro é dele, né? O que que fica mais barato? Você pagar o seu próprio plano de saúde ou você pagar para o político, para o político comprar um plano de saúde pra você? É muito simples isso, né, cara? E aqui a gente vê o que essa galera realmente pensa, né? Ser socialista e amar o próximo como nós nos amamos. A união é a chave para a vitória. Nós podemos e devemos lutar por um mundo melhor. Chega junto. Aí botou aqui, ó. Não queremos direitos, né, diz ele aqui. Não é à toa que viraram Uber. Tipo, como se... Isso é o que essa galera realmente sente, tá ligado? Em relação a essa galera, tá ligado? Eu não vejo problema nenhum. Eu admiro e respeito as pessoas que trabalham, né? Pessoas que trabalham e geram a própria riqueza, né? Desde o cara que tá vendendo água no semáforo até os Ubers, os iFood. Cara, tanto faz. Eu acho que esses empregos são extremamente dignos, né? Empregos indignos são aqueles empregos que vivem de dinheiro roubado da classe produtiva da sociedade e entregue pra classe improdutiva, né? E aqui nós temos aqui. Brasil assume o posto do pior mercado de ações do mundo, afirma JP Morgan, né? E a JP Morgan tá falando aqui que a Bolsa Brasileira é uma piada. Sempre foi uma piada, né? É uma piada de mau gosto, né? Estelionatários ganham dinheiro em cima dos otários, estimulando eles a comprar a Bolsa de Valores, né? E a JP Morgan tá falando que o Brasil é uma das piores e tão falando pro pessoal shortear as empresas do Brasil. No caso, é apostar pra que elas vão cair, tá? Então isso, com certeza, vai trazer nos próximos meses uma queda na Bolsa de Valores brasileira. Então se você tem dinheiro lá, se prepare. Aperte os cintos porque a coisa vai piorar, tá? Desde o início do plano real, o M2, né? Brasileiro, cresceu em média 23,24% ao ano. Se você não teve esse rendimento real, livre de impostos e risco, você ficou mais pobre. Invista na Venezuela. A Bolsa de Caracas chegou a dar 5 mil por cento em um ano. É isso que eu falo pra galera. A galera fala assim, não, mas eu vou investir na B3, André, porque a B3 tá pagando aí 1% ao mês, né? Tem gente que tá tirando 12, 15% ao ano aí na Bolsa de Valores brasileiras. Então, por que tu não investe na Bolsa Argentina que paga 80%? Por que os americanos estão tirando dinheiro da B3, estão tirando dinheiro da Bolsa brasileira onde paga 10%, 12%, 15% ao ano e levando pra Bolsa americana que paga 5% ou 6%. Por um motivo muito simples. Eles estão trocando uma moeda, uma moeda melhor, eles estão trocando uma moeda ruim por uma moeda melhor, né? E as pessoas que estão fazendo isso em... estão tirando dinheiro do Brasil em reais pra investir em dólar e o pessoal tá tirando dinheiro de dólar pra investir em Bitcoin. Essa é a evolução natural dos investidores aí das pessoas que querem proteger o seu patrimônio, tá? Mas quem sou eu pra dar dicas de investimento, cara? Sou um empresário falido com supletivo de segundo grau que vim de uma favela. Quem sou eu pra dar dica pra você, né? Continue investindo aí na B3 que com certeza o teu estelionatário favorito vai ficar muito feliz quando as ações deles lá subirem porque eles ficam mandando não compra isso, compra aquilo que vai dar bom, é? Compra que vai dar bom, meus queridos. Um grande abraço, valeu e até mais.